Boa noite pessoal, vamos entrando, o dia está quase acabando e um novo dia começando e eu quero convidar vocês aí para a gente conversar um pouquinho nesse restinho de noite, eu vou esperar vocês entrarem e eu estou muito feliz, muito animada e porque já vai dar meia noite né gente, vocês sabem que hoje meia noite entra a música nova, Redimido, eu vou tocar um pouquinho para vocês hoje, vou dar um spoiler para vocês, tá bom, da música inteira, que vocês só ouviram aí o refrãozinho e a partir de meia noite vocês vão poder conferir na íntegra e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre o que fala essa música, a mensagem dessa música e se você quiser também perguntar alguma coisa, pode deixar no box de perguntas aqui, tá bom, que vai ser bem legal a gente poder responder. Aproveita também e pega o aviãozinho aqui ó e manda essa live para todo mundo que você conhece, né, para a família toda, para a galera que você sabe que gosta das minhas músicas, do meu trabalho, então é um momento da gente estar junto aqui conversando e eu quero também cantar com vocês, orar com vocês, né, e falar dessa música. Gente, a partir de meia noite, daqui a pouco estamos na contagem regressiva, a gente vai conferir em todas as plataformas digitais, né, a música Redimido. Eu gravei essa música agora no início do ano, antes do isolamento, de toda essa questão aí de quarentena, a gente, graças a Deus, conseguiu gravar tudo a tempo. Eu gravei duas músicas, na verdade, né, e a próxima a gente vai lançar daqui uns dias e eu já tenho outras músicas também para a gente gravar no segundo semestre, dependendo de como vai ser aí essa loucura de pandemia, né, que tá bagunçando a vida de todo mundo. Mas amém. Vou cantar Redimido para vocês, tem gente aqui perguntando, ó, quem escreveu. Essa música, ela é a composição do Misaías Oliveira, é a primeira música dele que eu gravo, né, e a primeira de muitas, porque ele compõe demais e eu conheci o trabalho dele com essas canções que eu vou lançar agora e ela é muito, muito, muito linda, ele é muito talentoso e tem sido uma bênção, assim, a primeira vez que eu ouvi essa música Redimido, eu nem ouvi a segunda vez e já falei com ele, liguei para ele e falei, olha, guarda que eu quero essa música e ela é muito linda e ela fala exatamente da nossa nova condição, né, todos nós estávamos distantes de Deus, o homem foi afastado de Deus, né, a partir do momento que Adão pecou e foi afastado da presença de Deus e o Espírito Santo, Deus se manifestava para o seu povo na antiga aliança, em momentos específicos, né, mas com o plano de salvação, com a vinda de Cristo Jesus a esse mundo, morrer por nossos pecados, né, ressuscitar e nos garantir uma vida eterna e nos garantir a presença do próprio Deus em nós, o Espírito Santo em nós, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa e hoje nós temos Deus na nossa vida o tempo todo, nós fomos redimidos de culpa, a culpa que era nossa, Jesus levou sobre si, né, como a Bíblia diz, ele levou sobre si nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre os ombros dele e pelas pisaduras do Senhor, eu e você, nós somos sarados, então ele, a Bíblia diz que ele se fez maldição por nós, né, ele pegou nossa culpa, pegou tudo isso, em Colossenses a Bíblia diz que ele encravou na cruz a cédula que nos incriminava, que nos era contrária, né, das nossas culpas, dos nossos delitos, ele fez isso e expôs o diabo e os seus demônios a um desfile de vergonha, um desprezo público e fez de nós, eu e você, é, redimidos pelo sangue de Jesus e hoje você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos, você pode, você tem acesso à presença de Deus, nós temos livre acesso a essa presença, a gente não precisa de culpa ao entrar na presença de Deus, né, se nós tivermos pecados, se nós tivermos algo que realmente nos acusa, a gente precisa se arrepender logo, né, e clamar pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo, todo pecado e aí nada mais pode impedir esse, esse agir de Deus na nossa vida porque nós fomos redimidos sim de toda culpa, de uma vez por todas e a gente precisa entender que o diabo não pode mais nos envergonhar, ele não pode mais se levantar contra nós, a gente precisa dessa ousadia, né, clamar por esse sangue de Jesus e não perder nem um minuto, nem um momento dessa comunhão que Cristo conquistou pra nós, isso é grandioso demais, às vezes as pessoas ficam com vergonha de se aproximar de Deus por terem feito algo que desagrada o Senhor ou por não terem feito algo que Deus mandou que elas fizessem, né, mas a gente precisa entrar em juízo com Deus, a gente precisa consertar nossa vida, a gente precisa se arrepender, né, e lembrar que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, não é de quase todo pecado, é de todo pecado e é por isso que essa música é tão especial, né, essa música todo mundo vai se identificar com ela, ela tem um refrão muito fácil, rápido você vai poder aprender a cantar, colocar na igreja, a igreja canta muito rápido, a gente cantou lá na minha igreja já algumas vezes e foi um mover lindo de Deus, assim como no dia da gravação, foi algo muito especial, uma unção muito especial de Deus, porque essa palavra realmente ela é poderosa, ela muda a vida do ser humano, né, e a gente tem que cantar isso todos os dias, a gente tem que declarar, a gente tem que fazer com que as pessoas conheçam essa verdade, né, de que elas foram, elas têm direito a estar na presença de Deus, né, a partir do momento que elas aceitam o Senhor, que elas querem e entregam a vida para o Senhor, e é isso, gente, temos algumas perguntas aqui, vamos fazer uma oração sim no final, tem muita gente pedindo oração, vamos fazer uma oração sim no final, algumas pessoas perguntando se vai ter fit esse ano, não sei, quem sabe, né, eu adoro um fit, vocês sabem, já foram muitos fits aí no último projeto, então dessa vez a gente optou por fazer só eu mesmo, mas fits são sempre legais, né, não sei se vai dar para esse ano, mas espero que sim, quem que vocês gostariam de ver fazendo um fit comigo? Escreve aí quem que vocês gostariam de ver, marca eles aqui, quem sabe, né, gente, então é isso, gente, eu vou cantar um pedacinho para vocês de Redimido, meus vizinhos que vão amar, né, porque já é quase meia-noite, olha o spoiler, hein, gente, livre acesso em tua presença eu tenho livre acesso livre acesso em tua presença eu tenho livre acesso o véu se rasgou me aproximou da presença do Senhor sangue carmesim derramou por mim me trouxe de volta ao jardim ei eu fui redimido aleluia fui absolvido aleluia a culpa a culpa a culpa que era minha a culpa que era minha Jesus sobre se carregou diga isso diga isso diga isso eu fui redimido eu fui redimido aleluia fui absolvido aleluia aleluia a culpa que era minha Jesus sobre se carregou Jesus sobre se carregou derramou derramou por mim derramou por mim derramou por mim e trouxe de volta ao jardim ei 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 Jesus sobrecarregou Eu fui redimido Aleluia Fui absorvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Aleluia É isso aí, gente Nós fomos redimidos Nós fomos abençoados Nós fomos nova criatura em Cristo Jesus E eu quero muito que vocês cantem essa canção Que ela mexa com o coração de vocês Com a identidade de vocês em Cristo Jesus E que vocês se apropriem dessa verdade E que nunca mais abandonem ela Porque seria anular aquilo que Cristo fez por nós na cruz E como foi grandioso, como foi poderoso E eu quero convidar todo mundo pra cantar bastante essa música Redimido O nome dela é Redimido E ela é nova, gente É novinha E a partir de meia-noite A partir de meia-noite Já daqui a poucos minutos Eu quero convidar você Pra entrar lá no Spotify, na Deezer, na Apple Music No YouTube Music Seja qual for a plataforma que você use E que você vá lá Pra poder cantar e salvar na sua playlist Pega a música, sabe o link da música Compartilha com todo mundo Deixa Deus usar vocês A gente sabe que é muito mais do que números, né A gente, lógico que quer que A gente quer ter sucesso no trabalho que a gente faz Todo mundo quer, seja em qual área for Mas a gente tem Eu tenho consciência de que A música que a gente faz A verdade que a gente tá cantando Ela é a própria palavra de Deus sendo cantada Inspirada naquilo que a Bíblia diz sobre nós E a Bíblia diz E a palavra diz Que a palavra de Deus Ela é poderosa, eficaz Ela é mais penetrante Que a espada de dois gumes Que penetra até a divisão da alma Do espírito Então eu creio Que quando a gente manda essa música pra alguém Quando vocês ouvem essas músicas Quando vocês colocam pra orar Ou cantam na igreja No devocional de vocês em casa A gente tem certeza Da manifestação do Espírito Santo É um meio que a gente tem Pra poder estar mais próximo dele Mais conectado com ele E a minha oração é que vocês realmente Cantem essa música todo dia Que ela faça parte da sua vida Do seu devocional diário Dos cultos da sua igreja E essa verdade Que ela seja muito, muito presente Na sua vida Na sua consciência Pra que você nunca seja envergonhado Pelo inimigo Pra que você tenha Autoridade do nome de Jesus Porque você foi redimido Não existe mais culpa sobre você Você tem um intercessor nos céus Nosso advogado Jesus Cristo Ele intercede por nós Como o apóstolo João fala Filhinhos, não pequeis Mas se por acaso vocês pecarem Vocês se lembrem Que vocês tem um advogado nos céus Ele é justo Ele intercede por nós Então a gente precisa entender O que a palavra está dizendo E viver de acordo com ela Então eu quero muito Que vocês ouçam redimido E pedir gente Que vocês ouçam Várias e várias e várias vezes Você que ouviu uma vez E for abençoado Que você ouça de novo De novo e de novo Que você compartilhe Coloca nas redes sociais Manda pros seus amigos No whatsapp Nos grupos da família Tá bom Coloca todo mundo Pra ouvir redimido E outra coisa gente Amanhã o clipe também vai sair Só que o clipe não vai sair Meia noite Meia noite sai só o áudio Nas plataformas E a partir de 4 horas da tarde Amanhã Eu quero convidar todo mundo aqui Pra estar comigo Lá no meu canal no youtube Que a gente vai assistir O clipe juntos E enquanto a gente assiste Vocês vão poder comentar Lá nos comentários do vídeo A gente vai comentar Eu vou estar conversando com vocês Eu vou estar lá A partir das 16 horas Pra gente poder conversar Então eu vou deixar o link Amanhã pra vocês Tá bom? O link do vídeo Já está disponível E 16 horas Vai estar lá A premiere Né? Só fotinho assim Da Do clipe E eu vou estar lá nos comentários Pra gente conversar um pouquinho Tá bom? Então programa aí Pra gente estar junto E quando for 18 horas O clipe vai estar online E você vai poder assistir Depois de já ter ouvido Pelo menos 100 vezes Lá na plataforma Que você ouve música Tá bom? E depois é a vez de ouvir No youtube Compartilhar E aí você vai associar O áudio com o vídeo E vai ser lindo Gente, o dia da gravação Foi incrível Eu não queria parar de gravar Eu não queria parar de cantar Eu queria cantar mil vezes É Porque tava um clima muito gostoso O povo muito, sabe Muito envolvente Foi lindo, lindo, lindo Tem gente aqui pedindo Pra cantar a música A outra música Mas eu vou deixar o spoiler, gente Não vou deixar spoiler pra vocês Esse aqui com certeza Tava no dia da gravação Porque sabe até o nome da música Mas que legal Gente, então é isso Recado dado Eu quero fazer uma oração Com vocês antes Tá bom? E você que não é inscrito Lá no meu canal Se inscreve, tá bom? Não só assiste o vídeo, né gente? Custa nada pra vocês Vai lá E não esquece de acionar O sininho também Porque se você acionar O sininho Você vai poder Ser notificado Quando tiver vídeo novo E não é aquela notificação chata A gente fica apitando o celular Você vai ser notificado Por e-mail Então é muito tranquilo É muito legal Que você faça Se inscreva no canal E aciona o sininho E nas plataformas digitais Também não só Ouve a música da gente Vou dar uma dica pra você Você que gosta de ouvir O cantor Admira E quer abençoar a vida dele Você começa a seguir também Não sei se vocês já repararam Mas o nosso perfil No Spotify Na Deezer Em todas essas plataformas A gente tem um perfil Onde você começa a seguir Então Além de ser um ouvinte Das nossas músicas Seja também um seguidor Lá nas plataformas digitais Que vai ser muito legal E você vai ter sempre acesso Às novidades Sempre em primeira mão E isso é bem bacana Tá bom? E eu tenho muitas novidades Redimido tá chegando Depois teremos outra música nova Teremos live E eu também quero compartilhar Com vocês aqui Eu vou lançar A partir de semana que vem Uma série de lives Muito legais Com pessoas que eu admiro muito Tá? E que tem uma palavra Poderosa pra gente Não vai ser uma live Tão musical Lógico que a gente vai Cantar um pouquinho Mas a gente vai falar Sobre uns assuntos Bem legais Pra enriquecer a vida De vocês Crescendo aí na graça No conhecimento de Deus E aí eu vou ter convidados E convidadas Muito, muito especiais Tá bom? Então fica acompanhando Aqui nas redes sociais Lá no canal do IGTV Tem muitos vídeos bacanas E depois eu também tenho Uma outra Outra série de vídeos De oração Que vai ser bem legal E vocês vão ficar sabendo Daqui uns dias Porque eu não vou soltar tudo De uma vez, né? Então é isso aí, gente Cantei Redimido 100% Né? E daqui a pouco Vocês vão descobrir É... Como ficou Na íntegra A produção, gente É do Eddie Oliver O Eddie Oliver É incrível Eu amei Trabalhar com ele E com certeza Eu vou querer trabalhar Com ele de novo Muito talentoso Um querido E abençoado Assim, então Sério Vale a pena ouvir Eu gravei muitas músicas Lindas já Na minha vida toda Eu tenho Vou fazer 30 anos Já, gente Agora em junho Inclusive Já podem mandar Os presentes Dia 17 de junho Eu faço 30 anos E nesses 30 anos De vida Foram É... Tem gente pedindo Pra cantar de novo Tem gente entrando Agora na live Poxa, perdeu, gente Vou cantar um pedacinho No final É... E até perdi O Fido Então foram Seis CDs Vários singles E aí Foram muitas músicas Lindas Mas eu tô pra dizer Pra vocês Que Redimido É uma das top 5 Assim E... Porque ela é muito fácil De cantar, né E ela... Nem parece Obrigada Ai, obrigada Vocês são maravilhosos Melhores seguidores do mundo Gente Então é isso Então... É... Vou cantar de novo Um pedacinho Porque tem gente Que entrou agora Mas eu vou cantar Só um pedacinho Mas eu vou deixar Salvo o vídeo aqui Aí depois vocês Assistem lá no... No IGTV Tá bom? Mas eu vou cantar... É... Vocês querem que canta Redimido de novo? Fala aí É Redimido? 100 vezes é Redimido? Eu vou deixar salvo lá no IGTV Pra vocês assistirem depois, tá? Mas eu vou cantar o refrãozinho aí Pra gente poder finalizar a live E fazer uma oração aí no final Eu fui redimido Aleluia Fui absorvido Aleluia Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Eu fui redimido Eu fui redimido Aleluia Aleluia Fui absorvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Oh... O véu se rasgou Me aproximou Da presença do Senhor Sangue carregou Sangue carregou Sangue carregou Sangue carregou Derramou por mim E trouxe de volta ao jardim Ei, ei, ei Ei, ei Eu fui redimido Canta aí, vai Aleluia Fui absorvido Aleluia A culpa que era minha A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Aleluia Gente, eu não vou cantar mais Porque os meus vizinhos daqui a pouco Vão bater aqui na porta Daqui a pouco o interfone vai tocar aqui E... Entendeu? Aí vocês vão ver Que o negócio vai ficar feio pro meu lado Mas, gente A música é linda E vocês não têm ideia Do que ela Tá nas plataformas Ela é só voz violão aqui Euzinha tocando Não chega nem assim Sabe? Tá muito incrível essa música, tá? Ungida E vocês A partir de meia-noite agora Olha só Dever de casa pra vocês Eu vou orar pra vocês não dormirem essa noite Vocês vão ter sono só a partir de meia-noite e cinco Porque aí meia-noite vocês vão ouvir a música E meia-noite e cinco vocês vão dormir Tá bom? Combinado? Ninguém dorme hoje Antes de ouvir Redimido Tá, gente? Tem gente perguntando aqui A Alice já dormiu? Duvido que eu tô fazendo barulho, né? A Alice tá dormindo na casa da vovó hoje Aí amanhã eu vou pegar ela Então é isso, gente Ninguém dorme essa noite, tá bom? Meia-noite Todo mundo lá nas plataformas digitais E eu queria muito que vocês fizessem print Ai, gente, faz isso, né? Vocês são os melhores seguidores do mundo Eu amo tanto vocês Então vai lá E ouve meia-noite, tá bom? Meia-noite vocês ouçam Redimido Compartilha com duzentas pessoas, tá bom? E aí depois disso vocês estão autorizados a dormir, tá? Antes disso, ninguém dormindo Tô contando com vocês aí na divulgação E cada um precisa ouvir pelo menos cem vezes Tá? Cem vezes cada um bota pra repetir lá Repetir, repetir, repetir Pra música ficar só subindo de playlists E a gente ficar nas melhores playlists E aí eu preciso da ajuda de vocês pra isso, tá, gente? E no YouTube, ó Amanhã no YouTube A partir das dezesseis horas Eu vou esperar vocês pra gente assistir o clipe junto Na premiere, tá bom? Vai ser muito chique, gente É a primeira vez que eu faço premiere E a gente vai assistir junto E vocês vão comentando ao vivo Enquanto a gente vai assistindo E eu espero que vocês gostem, né? Que vocês comentem que tá lindo Que tá abençoado Que tá tudo de bom Tá bom, gente? Então é isso Deixa eu ver se temos mais perguntas aqui Ai, adorei você, ó Vou ouvir Redimido a noite toda Gente, aproveita e não dorme, não, gente Vai orar Pega aí, fecha a porta do quarto, entendeu? Liga Redimido Bota pra repetir automaticamente Lá na plataforma digital E vai orar, gente Olha que coisa maravilhosa Passa a noite aí orando E ouvindo Redimido, tá bom? Deixa eu ver as perguntas Opa Ai, tem gente, ó Que Deus te abençoe Obrigada Que Deus abençoe vocês também Tem muitos recadinhos lindos Aqui de vocês Eu estou lendo todos Vai ter feat esse ano Eu falei já Então é isso aí, meu povo Agora Vou liberar vocês pra dormirem Dormirem não Pra irem Pera aí Vou liberar vocês Mas não para dormirem, tá, gente? Você está fazendo audição? Não Pretende lançar EP? Esse projeto agora Ele tem duas músicas Então não necessariamente Se configura um EP, né? Precisa, acho que tem um pouquinho mais Mas eu gravei duas músicas No início do ano Uma é Redimido Que vai lançar hoje E a próxima Vou lançar ainda No primeiro semestre Mas eu já tenho Algumas músicas Já engavetadas E já Bati o martelo nelas E aí a gente vai começar A produzir Sony Music Live Tem data? Gente Manda Vamos fazer um combinado Todo mundo entra lá No perfil do Maurício Soares E fala assim Maurício Queremos Sony Music Live Da Bruna A gente já gravou Ficou lindo, tá? Ficou incrível É uma música inédita Tem duas regravações Tem um feat E tem Uma música inédita linda Mas Temos que esperar Porque tem uma fila, né, gente? Então vai lá Fala Maurício Queremos Bruna Olho No Sony Music Live Libera aí Ó Redimido É uma música boa Pra orar Às três da manhã Muito bom Concordo Posso marcar você No story Quando eu ver Redimido Com certeza, gente Todo mundo Marcando aí Nos stories Pra gente poder Eu vou repostar tudo Então Freneticamente, gente A partir de meia-noite É a hora É a hora, gente É o momento Que Deus fez Tá? É Pra gente poder Ouvir redimido Sim, eu sou Eu Fui consagrada Pastora Há três anos Um privilégio Com sua música Amo, gente Façam mesmo Façam muitos covers Com a minha música Redimido E com todas as outras Que vocês gostarem Bastante Tá bom? Pode fazer É Que vai ser muito legal E eu quero assistir Me marca que eu quero assistir Isso aí, ó Isso aí, ó Tá, Alisson Você é maravilhoso Enchi o saco Dos meus amigos Falando que hoje Zero horas Tem lançamento de Redimido É isso aí, gente É pra ser chato Sabe? Que é uma pessoa chata Então, seja essa pessoa Pra todo mundo Ouvir redimido Tá bom? Vamos ver Mais perguntinhas Quando é que vai fazer Uma live pra gente? Gente, eu vou fazer Uma live nova Eu fiz uma Um mês Mais ou menos Atrás, né? Inclusive Tá disponível Lá no YouTube Tá bom? E eu vou fazer Uma nova É assim que Essa semana Do lançamento passar Eu vou focar Em fazer uma live nova Tá bom? E aqui, gente Boa dica Que me deram aqui, tá? Manda pro grupo Da igreja Manda pro pastor Pro líder do louvor Tá? Redimido 10 milhões 10 milhões Maravilhoso, gente Profecia Eu recebo Em nome de Jesus Tá? Manda pra todo mundo Não vejo a hora De lançar Redimido Daqui a pouco, gente Daqui a pouquinho Eu também vou fazer Um cover Com essa música linda Gente, alguém aí Sabe cantar Redimido? Pra eu chamar você Aqui pra cantar? Quero ver Se alguém tem coragem Se alguém tem Fala eu Mas tem que cantar Tudo, tá, gente? O refrão todo Pelo menos o refrão Quem sabe cantar Redimido Eu E aí, gente? Quem sabe cantar Fala eu Que eu vou sortear um aqui Pra cantar, hein? Eu sei Mas tenho vergonha Olha, vou dançar E te mando Ai, que lindo Eu quero ver mesmo Eu, o Patrick Tá lá no quarto Vem cá, cantar O Patrick Não canta nada, gente Se eu botar o Patrick Pra cantar aqui Vocês não estão entendendo Vai ser A live vai cair A audiência Todo mundo de pijama Vamos lá, hein? Vou chamar alguém aqui Quem será? Quem será? Vocês estão de pijama Decente, né, gente? Que eu vou chamar vocês aí Ó, vocês não veem? Senão minha live vai cair Cadê? Vamos ver Se vai cantar Redimido Ai, garota Ai, peraí Peraí, calma Calma aí, calma aí Faz no outro, faz no outro Peraí, rapidão Chama de novo Chama de novo Fora a peça internet aí, gente Shirley, amiga Eu vou te chamar pra cantar, hein? As minhas Minas Tá quase Tá quase Tá quase Tá aqui acompanhando Vocês eu sei que sabem Cantar Redimido, né? Claro Porque eu já vi um videozinho lindo De vocês Arrasaram E você tá bom dia, né? Gente, essas coisas A gente vai te chamar da Sony São minhas amigas Elas lançaram um single lindo Esses dias aí Tá novinho Daqui a pouco tem mais coisa nova Né, meninas? Tem Tem sim Tem sim Com certeza Em junho aí vem mais coisa pela frente Segundo estava É, a gente tava Vocês foram Não É, a gente tava na reunião, né? Da Sony Até que o Patrick apareceu aí também É, verdade Ele foi me representando Porque eu tava numa... Foi Ele me representou bem Fez pergunta e tudo mais Foi Olha, tem que representar, né? Representou direitinho, né? Foi Foi Muito bom Gente, canta aí pra todo mundo ver a voz de você linda Gente, essa música da Bruna tá linda Ô, Bruna, e a letra dessa música Eu ia falar rapidinho, né? Que letra maravilhosa Eu não sei quem compôs Foi você, não? É, é um Foi outra Quem dera Gente, que letra Que letra linda Que demais Vamos puxar aí um tom aleatório Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus soube e se carregou Eu fui redimido Eu fui redimido Eu fui redimido Aleluia Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que era minha Jesus soube e se carregou Aleluia 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 Obrigada 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 Você tem um pouco de tal Meia-noite 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 E amanhã o clipe Amanhã o clipe é que horas, Bruna? É A Premiere O clipe vai sair em 18 horas E a Premiere já vai ser disponível em 16 horas E eu vou estar lá para poder responder todo mundo Isso aí Top, gente Acompanha, tá lindo demais A gente tá aqui na expectativa, né? Pra ver tanto a música quanto o clipe, né? Tá tudo maravilhoso Top demais Parabéns, Bruna e Patrick Todo mundo também que tá envolvido com esse projeto Glória a Deus Vai ser top demais Vai ser bênção demais Um beijo Beijo Obrigada, meninas Nada Gente, quem mais quer cantar? Alguém mais aí quer cantar Redimido? Vamos ver, vamos ver Tem que cantar todo, hein? Refrãozinho Eu fui redimido Aleluia Baixa Isso aí, ó Todo mundo falando que vai ouvir, hein? Ninguém vai dormir essa noite, hein? Quem mais quer cantar Redimido, gente? Fala eu Fala eu 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 Cadê? Ó, vou chamar uma pessoa aqui, hein? Vamos lá Vamos ver se ela vai aceitar Ixi, tá tudo preto Tava dormindo? Tava dormindo? Ixi, tá tudo preto Ah, poxa vida Deixa eu tentar aqui de novo Vou chamar outra pessoa Vamos, vamos, vamos Quem quer cantar Redimido? Ó, já tem várias solicitações aqui Vamos lá Tem que cantar, hein, gente? Oi E aí, tudo bem? Como é seu nome? Tá no... Vindo? Agora eu tô Oi E aí? Você fala de onde? De São Paulo Ai, que legal Tá frio aí? Tá muito frio aqui E aí? Como que é seu nome? Larissa Larissa Que legal ter você aqui, Larissa Já aprendeu Redimido? Já, mais ou menos Você vai cantar? Vou Cantar aqui em Rede Nacional, hein? Tá bom Vou cantar o refrãozinho, então Tá bom? Vai lá Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia A culpa que é a minha Jesus sobre se carregou Que isso Que voz linda Que tirou super alto, hein? Parabéns E aí? Já fez o preceio? Vai ouvir Redimido meia-noite, né? Sim, lá na Deezer Isso aí, Larissa Bota toda a família aí pra ouvir, tá? Não deixa ninguém dormir essa noite Liga todo mundo aí na Deezer Pra gente poder ouvir Que vai ser muito, muito legal Obrigada pelo carinho, tá bom? E parabéns pela coragem De chegar aqui cantando Cantou lindo, arrasou Ai, tá bom Deus abençoe Tchau Beijo no seu coração Prazer, viu? Tchau E aí, gente? Mais alguém quer cantar? Olha, tem vários pedidos aqui pra cantar Vamos só mais um, hein? Uma saideira agora Vamos chamar um rapaz agora? Vamos ver Vamos ver Não tô acreditando Sério E aí, tudo bom? Meu Deus, cara Eu da Marinha tava falando pra você mandar beijo pra Manaus Meu Deus, eu tô muito feliz Eu posso tirar beijo? Beijo pra Manaus Que saudade dessa terra linda Nossa, eu amo você Nossa, meu Deus Não, eu tô nervosa Tô nervosa, sério Tô suando aqui Meu Deus Ai Fica calmo Fica calmo Mas você não vai dormir essa noite que você vai ouvir Redimido, entendeu? Não Não, eu vou dormir não Eu tenho que ouvir Isso aí Bota toda Manaus inteira pra ouvir Redimido Oi? WhatsApp inteiro Tô nervosa Tá falhando Manda o povo desligar a internet aí Tá me ouvindo? Mais ou menos A internet Agora É porque o meu quarto fica muito longe do roteador Tá ouvindo agora? Entendi Tô ouvindo agora É Você é de qual igreja? Eu sou a Assembleia Da Bleia É da Bleia Eu também Olha Glória a Deus Da Bleia Cantar a música aí Vai ser o ícone das Assembleias Ô meu Deus Meu celular Pronto Voltei Vai ser A gente vai voltar com os cultos agora Dia 1 Eu não vou perder Pra solar essa música Do grupo de louvor Arrasou Isso aí Isso aí Ainda mais hoje que você vai cantar comigo Você já tem até Respaldo aí pra falar Gente Eu que vou ter que solar Porque eu que cantei Com a cantora da música Entendeu? Somos best Então Bora lá Canta aí pra gente Marcia Ai tô com medo Tô com medo de errar Peraí Vamos lá Tô muito nervosa Eu fui redimido Aleluia Fui absolvido Aleluia Peraí Tá lindo A culpa que era minha Que era minha Jesus Sobre si Levou Ai que lindo Arrasou Parabéns Viu? Que Deus te abençoe Abençoe a sua igreja Ministério de louvor Nessa volta aí dos cultos Tá bom? Que Deus te abençoe E na estreia aí dos cultos Põe redimido pra tocar Tá bom? Amei Vou marcar aqui geral Muito obrigado Bruno Muito seu fã Beijo no teu coração Que Deus te abençoe Obrigado pelo carinho Viu? Deus te abençoe Tchau 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 Arrasaram gente Todo mundo já Tá redimido aí Na ponta da língua E ó Dez minutos Dez minutos Pra gente poder Ouvir redimido Lá nas plataformas digitais Escreve aqui pra mim Gente Só pra eu ter uma noçãozinha aí Rapidinho E qual plataforma Que vocês usam? Deezer Spotify Apple Music Rafa Tô aqui com você Em piúma Que legal Muito legal Deezer Quem mais aí é Deezer Gente Eu amo a Deezer Spotify também é top Spotify Deezer Gente Aí o Misaías Ele é compositor aí Da redimido Acabou de entrar Vocês estão perguntando Quem é ele Segue ele lá Misaías Oliveira Canta muito Compõe muito Ó Misaías Vai escrevendo mais música aí Ouve redimido hoje Aí ora bastante Se inspira Pede Deus Pra eu te dar uma nova Aí você manda pra mim Tá? Manda pra mim primeiro Ansioso pra ouvir redimido Ó Spotify Deezer Spotify Spotify Que legal Então todo mundo que falou Deezer E Spotify É que já fez o pre-save Com certeza já fizeram Porque tá disponível lá Né gente É isso aí É isso aí Gente Estamos quase lá Quase lá Meia noite Ninguém vai dormir essa noite Glória a Deus Aleluia Vamos ver Zero horas no horário de que cidade Porque sou do Amazonas Então É meia noite no horário de Brasília Ih gente Tem gente que Já vai ter que esperar um tiquinho Né Então meia noite no horário de Brasília Tá disponível Tá? É isso aí Gente Estou muito feliz Obrigada pela companhia de vocês Né Vamos dormir ao som de Redimido E Deixa eu ver aqui Ó o Patrick aqui gente Esse aqui O Patrick é meu marido Tá gente Ele tá aqui ó Segue Compartilha com a igreja No Facebook No grupo da família Isso aí amor É isso aí Que a gente tem que cantar muito Então antes da gente ir Pra ouvir Redimido Eu vou fazer uma oração com vocês E depois a gente Canta um pedacinho de novo Pra finalizar Tá bom? Fecha teu olho aí comigo Pai Em nome de Jesus Nós te agradecemos Paisinho Pela tua presença Nas nossas vidas Pelo teu cuidado Conosco Eu te agradeço Deus pela vida De cada um Que participa com a gente Dessa live Seus familiares Deus eu te peço Proteção Pra vida deles Em nome de Jesus Eu te peço Essa hora Deus que o Senhor Venha se manifestar A eles Pai Que cada um Que ouve essa canção Essa noite Que teu Espírito Santo Tenha liberdade Pra falar Pra tocar Pra se manifestar Em nome de Jesus Nós oramos por isso Que essa palavra Seja uma verdade Na vida de cada um Que cantar essa canção Que eles realmente Vivam como quem foi Redimido de toda culpa De quem não tem Do que se envergonhar De quem foi feito A justiça de Deus Em nome de Jesus Deus Espírito Santo Ministre isso Ao coração De cada um Que ouve essa canção Deus leva essa canção Aonde ela precisa chegar As pessoas Que precisam escutar E que ela faça parte Deus Faça parte da vida De cada um aqui Que está nos assistindo E que vai ouvir Essa música Em nome de Jesus Nós sabemos Que é muito mais Do que música É muito mais Do que uma harmonia Uma sequência melódica Nós sabemos Pai Que essa música É consagrada ao Senhor E é um instrumento Pra que o teu Espírito Santo Fale Pra que o teu Espírito Santo Se manifeste Opere Derrame dons Fale conosco De maneira profunda E sobrenatural Deus Nós queremos Que o Senhor Habita no meio Dos louvores Do seu povo Nós queremos Senhor Que a música Ela pode ser usada Deus Pra engrandecer O seu nome Pra aproximar O homem de ti E nós clamamos Por isso Nós cremos nisso E é isso Que essa canção Redimido Significa E vai significar Na vida de cada um Que escutar E que ouvir Todos os dias Em nome de Jesus Eu oro E peço Deus Que a tua bênção Esteja sobrevida De cada um Que está aqui Essa noite O Senhor Conheça a necessidade De cada um E que o Senhor Possa suprir Essas necessidades Que o Senhor Se revele a eles De uma maneira Sobrenatural Que Deus Em nome de Jesus Eles tenham conhecimento De quem eles são Em ti O que eles podem Viver em ti E o que é de direito Deles E que em nome de Jesus Eles vivam Como quem realmente Tem livre acesso A tua presença E que é realmente O santuário do Senhor Que somos nós Eu te agradeço Deus pela vida De cada um Que nos assiste Aqui essa noite Em nome de Jesus Peço que o Senhor Os abençoe Amém Amém Igreja Aleluia Tô sentindo Um negócio aqui Gente Acabando nossa live Aqui Todo mundo já sabe Pra onde vai, né? Deezer Spotify Youtube Music Apple Music Todos os Musics Tá bom? E bora cantar Redimido Botar aí na igreja Mandar pra família Virar aquela pessoa chata Até que todo mundo Ouça Redimido Nesse fim de semana Pelo menos 100 vezes Cada um Tá bom? Tô contando com vocês E na divulgação Seja usado pelo Senhor Pra evangelizar aí E declara essa palavra Sobre a sua vida Em nome de Jesus Solta a voz aí comigo Eu fui redimido Aleluia Fui absorvido Aleluia A culpa que era minha Jesus sobre se carregou Eu fui redimido Eu acho que o vizinho aqui em cima Deu um sinal de vida É isso aí, gente Beijo do seu coração Acabando nossa live aqui Corre todo mundo Para as plataformas digitais Contagem regressiva, gente Cinco minutos Todo mundo lá fazendo print Me marcando Postando nas redes sociais E vai ser bênção Em nome de Jesus Já está abençoado Deus já abençoou Já liberou a palavra Já tá tudo certo Em nome de Jesus Agora eu tô contando com vocês Tá bom? Beijo no seu coração Obrigada pelo carinho de todos Eu amo muito, muito, muito vocês Até amanhã lá no YouTube Pra nossa Premiere Obrigada pelo carinho de todos